eu tô te fazendo o que você vai ficar me batendo eu sei porque eu tô batendo eu sei porque eu tô batendo em você você não sabe porque tá apanhando não é o abrimão seu é que você vai saber porque você tá apanhando é, é, acabou quietinho, quietinho é, bem quietinho, é isso mesmo não vai ficar assim não você tá me avisando, tô registrando aqui que vai ter retorno o que rapaz? aquele filme retorno já passou, se ele já retornou então já acabou tá me avisando aqui ainda bem que tá de testemunho aqui rapaz, eu tô dando uma moral ao cidadão e na hora de dar um rolé com ele já aproveita pra ficar aqui zoando, tá vendo agora como ele é? acabou, o nome do filme agora é recomeço é, é isso aí o nome tá doendo pra doendo, amigo é, é isso aí é, é isso aí é, é isso aí é, é isso aí é, é isso aí